Oi gente, hoje eu vou fazer uma maquiagem bem fácil, só com produtos nacionais, eu espero que vocês gostem e desculpa minha ausência, tá? Bom, na pele eu usei essa base da Vult, esse pump não é da base da Vult, tá? É de uma outra base da ARC, que não ficou boa na minha pele e eu acabei usando o pump dela pra usar na Vult. Bom, a minha cor, por causa do verão, é a 2 agora, mas o pó eu tô usando da Vult também, só que na cor 1 pra dar uma quebrada, porque senão eu fico muito rosada, não fico bronzeada, eu fico rosada por causa dessa base aqui. Ela deixa toda a minha pele meio rosada, não sei porquê. O corretivo eu tô usando esse da Yes Cosmetics, na modelo antigo ainda, tá? Quase no fim. É o 3341, o mais claro que tem. E passei pó, passei corretivo, passei pó na boca, passei base na boca e é isso. Bom, então pra começar eu vou usar essa sombrinha aqui, marrom, do Marcelo Vult. Ela é o Café 1053. Ela é assim. E eu vou usar essa esponjinha. E vou aplicar na minha pálpebra toda. Pálpebra. Acho que é isso que fala, né? No meu olho todo, pronto. Pra não causar aflições das pessoas como eu pronuncio errado. Meninas, vão fiquem assim, tá? Não me briguem. É na correria. A língua acaba travando. É normal. Apliquei. E agora eu vou aplicar na minha pálpebra toda. Gente, nem tô acreditando nessa hora. A área pra mim tá voltando da faculdade. Tô de férias. Recebi uma notícia tão boa hoje. Que quase chorinha de emoção. O que eu tava esperando eu conseguir. Consegui, consegui, consegui. Recebi uma notícia boa. 2012 vai ser diferente. Tô tão feliz. Tô tão feliz, tão feliz, tão feliz. Vocês não sabem o quanto, gente. Eu quero agradecer, enquanto eu vou fazendo a maquiagem. Eu quero agradecer a todas as meninas. Que sempre deixam recado no meu canal. Mesmo eu tô não ausente, tá, gente? Olha, muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu fico muito, muito, muito grata por esse carinho todo. Ah, então. Em cima dessa sombra marrom, eu vou aplicar o potencializador de sombras da Boticário. Gente, acho que tá difícil de pronunciar as coisas. É o meio do Make B mesmo, meu irmãozinho. Eu vou aplicar um pouquinho aqui. Só um pouquinho só. Vem. Só pra dar uma firmada na sombra. Não cai tanto. Vocês viram, né? Mudei de lugar, né? Voltei ao lugar antigo, né? Mudei de cama, né? Minha cama quebrou. Minha mãe quebrou minha cama. Bom. E aí, feito isso, a gente vai pegar essa sombra aqui da Fenza Unitária, da Corum. Ela é um azul turquesa, meio esbordeado. E a gente vai aplicar em cima desse potencializador. Só até o côncavo, tá? Não precisa subir tudo, né? Não precisa subir tudo, né? Não precisa subir tudo, né? Então, eu vou contar pra vocês por que eu mudei de lugar. Deixa eu só aplicar um pouquinho de pó. Aqui embaixo. Que se cair... Vou ficar tão borrado. Vou ficar linda até o final do vídeo. Então, eu vou contar pra vocês por que eu tive que mudar de lugar de novo. Por que a câmera não queria mais ficar ali. ela caia toda vez que vai fazer vídeo. É sério. Ah, vou pegar um pincelzinho. Esse aqui é aquele tipo lápis da Macrylan. Na sombrinha marrom. Eu vou meio que ajeitar aqui o côncavo. fazer uma coisinha mais jeitosa, sabe? Ai, gente, não dá, né? A gente mancha o dedo e aí, quando a gente quer fazer as coisas, tá com o dedo tudo manchado, tudo zoado. E aí, por mais que vocês falavam que a iluminação estava boa com aquele fundo, tava meio trabalhoso a gente trabalhar naquele canto. E foi por isso que eu decidi voltar ao canto antigo. Eu espero que isso não incomode nem um pouco vocês. O meu quarto continua o mesmo. Eu vou aplicar mais um pouquinho, tá? E aí, foi por isso que eu mudei, gente. Não é por nada. Eu adorava fazer com o fundinho. Mas pode ser que... Eu vou ver se eu arrumo uma maneira de não deixar minha câmera cair tanto. porque mesmo com o pedestal, o tripé, ela ficava baixa. Então, eu tinha que colocar ela em cima de algo. Porque senão não dava a altura certa, como ela tá agora. Só que assim, ela fica. Só que naquela posição, ela não fica. Eu apliquei aqui de novo. Muito. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu fico muito feliz que vocês me adicionaram no Facebook, sabe? Vocês me procuram, vocês me acham. Eu fico bem feliz. De verdade. Agora eu vou pegar uma sombrinha. normalzinha, eu tava usando essa palhetinha aqui, ó. Da Tango 3D. Pega esse preto aqui. Esse chungo, sei lá. só fazer um vezinho aqui, ó. Só fazer um vezinho aqui, ó. E aí, eu vou aplicar mais um pouco de turquês em cima. gente, está chegando o Natal, né? Gente, está chegando o Natal, né? Então, o Natal tá uma correria aqui em casa. Todo mundo preparando o Natal, todo mundo muito feliz. E aí, eu vou aplicar mais um pouquinho no preto. E aí, eu vou aplicar mais um pouquinho no preto. Bom, esse pixelzinho, tá dando a cara dele. Bom, esse pixelzinho, tá dando a cara dele. Eu gosto de Natal, eu gosto bastante, porque Natal é a época que a gente mais come, né? Aí, eu vou passar um lápis preto aqui aí embaixo, ó. Gente, às vezes eu acho que eu desaprendi a fazer vídeo. Sério. Vocês não têm noção. Aqui é o lápis preto da Tango, tá? Passa um pouco fora. O que é o bonito é passar fora. Gente, aqui está todo calor. E aí, eu vou passar por aí. E aí, eu vou passar por aí. Vou explicar uma coisa Vocês brigam demais comigo Tá? Eu tô ficando muito chateada Porque vocês brigam Me chamam a atenção Me deixam no canto do pensamento Por causa que eu fico olhando pro lado Nos vídeos Sabe que eu fico olhando pro lado Porque tem uma televisão aqui E aí fica passando um programa que chama a atenção Eu fico olhando pro lado É por isso, eu prometo Eu prometo que eu não vou mais fazer vídeo Quando ela é desligada, tá? Eu prometo Prometido Bom, agora depois que a gente passou o lápis A gente vai passar Delineador Eu vou usar esse daqui Que é o delineador em gel O mel preto a cor 2 Que tem lá na loja de vórica www.divônica.com Fala lá com a Camila Super barato O mel preto Na cor 2 Não sei se eu falei isso Mas tô falando de novo Ó, o delineador em gel Normalzinho Deixa eu fazer um traço Só bem Pequenininho Esse aqui é o pincel De delinear Aquele curvadinho Que você encontra lá Na loja de vórica também www.divônica.com .com .com Não tem .br, tá? .com Que vergonha Eu sempre erro Eu vou fazer um traço Bem fino Tá? Eu vou contar pra vocês Uma coisa A minha vida mudou muito Depois desse pessoal A mais pura realidade Eu estico o olho Porque é mania Não que eu tenha necessidade Mas é que é mania Tipo assim Pensa numa coisa Que é bem fácil E bem gostosa de fazer Esse do delineador E esse Olha que facilidade Eu tenho uma coisa Feliz pra dizer pra vocês Que mesmo que vocês Não tenham Delineador em gel Esse pincel serve também Pra você usar Com o delineador líquido Dá super efeito Também Eu testei Porque não é sempre Que a gente tem saco Sabe? De ficar passando Aí que eu não consigo Falar e passar Ao mesmo tempo Tá? Vocês não ligam, né? Ah, então tá bom Então É Dá pra você passar Muito bem Sem ser o delineador Pode ser o líquido Só tu molhar ele Direitinho Não molhar tanto Que aí fica legal Bom Feito isso A gente vai pro rímel Você pode também Aplicar as cílias postiços Mas Eu Assim, né? Eu não vou aplicar hoje Porque eu acho Que a maquiagem Ela já é bem Tcharam Vai ficar mais Tchan, tchan, tchan Então Não dá, né? Deixa eu só Corriger esse olho Que eu acho Que eu tenho que Tá mais apagado Que o outro O Vzinho Gente, esse Vzinho É tudo na vida De uma pessoa, né? Eu acho Sensacional Até a pessoa Mais leiga No negócio faz Bom Eu vou pegar o Corvette E vou dar uma aplicadinha Pra Ficar já bonitinho Na hora de passar o rímel Depois a gente aplica ele de novo Eu gosto muito dessa maquiagem Eu uso ela quase sempre Aí na faculdade E é uma opção boa Pra quem quer Pro final do ano Ó Eu acho super usado E é um produto barato Fenza Você acha de qualquer lojinha Qualquer loja Que vende Porcaria chinesa Você acha Fenza Pelo menos aqui em São Paulo É assim, gente Eu juro pra vocês Vou dar uma dica Pra vocês, tá? Que veio pra São Paulo É assim Você não conhece a 25 E você quer encontrar um lugar Que vende maquiagem Pra você não gostar Na outra Ó Normalmente Normalmente Mesmo quem não conhece Quem não cai na 25 E pega trem Vou dar uma dica bem legal Ó Eu tenho que pegar trem Pra abrir faculdade E aí Um dia desses Um dia não Que já faz tempo Era pra mim ter falado Isso pra vocês Há um tempo Já Peraí que eu não consigo Passar e falar Mas não Peraí Fazer um tempo Já que eu tinha que Falar isso pra vocês Mas eu sempre esqueci A coisa de brigar comigo Então Eu Eu tipo assim Lá no Brás Tem umas barracas Sabe Na estação E depois da barraca Do Boticário Tem uma mulher Que vende maquiagem lá Ela vende Tudo Que vocês imaginam Do Paraguai Tango Fens Essas coisas Ela vende lá Eu não comprei lá ainda Mas ela vende E não tem Uma mulher Que não para Naquela lojinha E pelo jeito Os preços são bons Porque toda pessoa Que para lá Leva alguma coisa Nem que se for um batom Mas leva Eu nunca comprei lá Porque eu normalmente Eu não compro maquiagem No dinheiro Compro no cartão Porque eu sempre compro muito E também os dias Que eu tinha dinheiro Eu tava em época de prova E não dá pra me parar Bom A gente vai corrigir a sobrancelha Eu vou usar esse lápis Da Vult mesmo Pra corrigir a sobrancelha E vou dar uma aplicada aqui Apesar desse lápis Meu Eu vou te dar um cocô De ruim Que ele tá deixando Minha sobrancelha cinza Em vez de Marrom Mas tudo bem É só pra mostrar pra vocês Que não é só com vocês Que acontecem essas coisas Tá A gente também erra A maquiagem E muito Tô no 21 minutos Vocês vão querer me matar Né? Mas então É Agora no blush Eu vou usar Uma coisa mais bronzeada Porque Eu acho que combina Mais do que Você ficar passando Um blush rosa Com esse tom de sombra E também porque Tá no verão E verão Não combina Muito com blush rosa Entendeu? Então eu vou usar Esse bronzer aqui Ó Da Arc Que é o Mosaico 5 Que ele é um lado Claro Um lado escuro É um iluminador E um bronzedor Mas eu misturo os dois E passo Vem aqui embaixo Então gente Aí lá tem bastante coisa Viu? Até perfume Eu fico de dar essa dica Pra vocês E quem quiser ir Mesmo que vai na 25 E tal Que é passar lá É dentro da estação do Brás Dentro Sentido você ir pros metrôs É bem assim Você virando assim A esquina assim Do boticário Passou o boticário É lá Não tem erro Não tem erro Se o dia eu for lá Eu gravo Tá bom? Pra vocês Verem aonde que é Vamos ver Nessas férias Quem sabe eu vou lá E aí eu vou passar Um iluminador Eu vou passar Esse iluminador aqui Ó Que na verdade É uma sombra É da Metal Luck O Look É Meu blush Tá bem marcado Então É da Metal Luck E é uma sombra Duca O 2608 Champion E eu uso sempre Esse dourado Aqui ó É uma sombra Mas eu uso ela Como Iluminadora Vem aqui assim ó Dá um brilho Tão bonito Porque ela é só brilho Sabe? Aí fica bem bonito Bom Deixa eu aplicar o Curvex E o batom Gente que eu vou usar É um tom Pra quebrar um pouco Essa coisa do mood Fica lindo com o mood Ó Se você aplicar um gloss Já fica maravilhoso Mas é que como eu tô Assim numa fase Mais quebrar o mood Eu vou usar Esse daqui Da Sabrina Sato Que é o Lilac Ah o número dele 28 218 02 Ele é um Pink Meio roxo Lilac né Ó E eu vou Aplicar Se você quiser aplicar O nude Fica legal também Eu já usei com o nude Dá pra você usar com Vou mostrar dois nudes aqui Bem legal Pra você aplicar o seu lábio Esse aqui ó Da Baltoar Que não tem número Eu não sei o número dele Mas é um nude Bem bonito Ó E esse daqui ó Que é sensacional O coral mate Também ó Que é um nude Mais alaranjadinho Fica legal com essa make Mas eu optei por esse batom Por quê? É um batom Que muita gente tem E muita gente gosta de usar Mas normalmente Eu uso Quando só passa Uma sombra marronzinha Ou uma sombra Bem clarinha E não Eu quero dar A quebrada Nesse negócio de Ai usou Sombra tudo E não pode usar batom Tem que usar batom Coordinado E não tem A moda na verdade É você que faz Então no meu caso Eu gosto de usar Eu já usei com esse batom Fui pra faculdade Fez maior sucesso As meninas queriam saber Qual era o batom Qual era a sombra E é isso Vai de você Se você quiser aplicar o nude Ou só aplicar um gloss Também fica bonito Mas aqui Eu quis mostrar pra você Que você pode fazer sim E pode quebrar essa coisa De ai Tem que deixar Só nude na boca Quando o olho é tudo Não Pode fazer uma boca tudo E um olho tudo Uma boca nada E um olho tudo E assim vai de vocês Eu espero que vocês tenham gostado Quem quiser usar esse look Pra final de ano É super usável também Gente Pode ser com blusa branca Ou blusa preta Bom na verdade É você que escolhe Mas assim com roupa azul Também fica bem legal Eu usei com blusa preta E deu super certo Caiu com coringa Assim sabe Blusa branca também dá Branco branca É E colorida Como eu estou Estou com uma blusinha colorida E deu certo Na verdade é você que faz a moda Eu espero que vocês tenham gostado de verdade Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau tchau